Ai, o cheiro aqui tá bom demais. Aliás, quando eu vejo essa chefe, eu já fico toda animada, porque eu sei que eu vou aprender a fazer algo muito bacana. Diferente, extremamente saudável e saboroso. Judith Lupsaki, ela que é do VagTube, trouxe pra gente, então, essa panqueca de grão de bico. Isso mesmo! Que máximo, seja muito bem-vinda! Grão de bico é tão saudável, né? E às vezes a gente esquece, quase não faz e tem que fazer. E não é só um pouquinho de grão de bico. Olha a quantidade de grão de bico que eu vou usar. A maior parte da receita é o grão de bico. Então, presta atenção, porque você vai fazer ela, porque a saúde da sua família vale ouro, não é? Então, vamos lá. E o grão de bico parece que é bom pra tudo, né? É bom pra pressão alta, pra diabetes, tem muita proteína, abaixa o colesterol. Aliás, hoje a gente vai receber aqui o Dr. Baracate, eu vou até depois, eu vou perguntar pra ele um pouco sobre o grão de bico, pra ele explicar pra gente. Pra gente voltar a consumir aquilo que é bom, né? Como ele mesmo nos ensina e fala sempre, descascar mais e desembrulhar menos. Vamos consumir o que é natural. Certamente, ele vai falar muito bem do grão de bico. Bom, esse grão de bico, eu deixei de molho a noite todinha. É sempre importante deixar de molho, porque fica mais fácil de bater e também é mais saudável quando ele ficou de molho. Vamos lá, tá? Então, eu tenho aqui o grão de bico, né? Uma xícara e meia. Tenho cebola. Aqui o tempero é meio a gosto. Você põe o que você quiser. Mas, ó, só pra você fazer igualzinho da Judite, que vale a pena. Então, tem um xícara e meia cebola de bico. Pelo que eu tô vendo, é meia cebola pequena. E dois dentinhos de alho. Dois dentinhos de alho. Duas colheres de óleo ou azeite. Eu prefiro usar o azeite, né? Duas colheres de polvilho doce. Pode ser de azeite também, pra dar um pouquinho mais de miga. Uma miga. É. Apesar que o grão de bico é bom de miga, mas... E sal a gosto. Tá. Tá. Eu... Olha lá, parece uma xícara aí mesmo. É, uma colherzinha de chá. Uma colher de chá. Aí você prova. E depois, dois copos de água. Duas xícaras de água, né? E aí é só bater bem. É, uma colher de chá. É, uma colher de chá. É, uma colher de chá. Deixa bater bem pra desmanchar qualquer pedacinho do grão de bico, né? Tá. Pra ficar bem homogêneo, bem lisinho. Então em casa capricha, tá? Bota no máximo do liquidificador e vai. Isso, deixa batendo. E a massa tá pronta? A massa tá pronta. É bem fácil, né? Você pegou? É. Coloca a tela aí de novo, gente. Quem tiver celular, dá uma fotografada. É muito fácil. Porque essa receita é pra fazer, hein? Ó, essa vale a pena. E assim, Cláudia, ela não é tanto aquela panqueca de enrolar. Tá. Porque ela fica um pouquinho mais quebradiça. Mas ela é muito macia. Então em casa eu uso muito. No café da manhã, é panqueca no lugar do pão. Que delícia. Você vai comer uma salada, tá com vontade de comer o pão? Pega uma panqueca, você pode congelar. Eu congelo e depois esquenta na frigideira. Fica perfeita, maravilhosa. E aí você pode usar ela abertinha com um topping, né? Tá. Ou então dobra no meio ou então usa só a cobertura por cima. Gente, eu nunca fiquei com tanto desejo na minha vida. Tô louca pra dar uma bonita. E o mais legal é que você pode comer com o que você tiver em casa. Não precisa ter receita de recheio. O que você tiver lá na geladeira, você acompanha uma salada, um creme, um patê, um molho de tomate. Sensacional. Então vamos lá, a frigideira já tá quentinha. Isso. Se você quiser fazer mais grossa, você põe mais massa. Se quiser mais fininha, põe menos massa. Ó aqui. Gente, lembrando que a gente tá aprendendo a fazer essa panqueca, que é de grão de bico, extremamente saudável. É uma receita vegana. E a Judite é uma das chefes lá do VegTube. É, você não conhece o VegTube? Tem que conhecer ao máximo. Entra lá no YouTube, coloca a VegTube, que tem um monte de receita vegana. E é uma mais gostosa do que a outra. Você vai amar. Bom programa. Agora é o seguinte, a gente tá fazendo a panqueca aqui em tempo real. Judite, não sei se tá pronta. Se não tiver pronta, não tem problema também. Porque se a gente virar antes da hora, o que acontece? Então, ela pode quebrar. Ela pode quebrar. É. Né? Então, vai com calma. Enquanto isso, eu tenho coisas pra fazer aqui. Eu vou passar os contatos da Judite, porque a panqueca, ela tem o tempo dela. Então, não tem como a gente apressar, tá? E a gente tá fazendo em tempo real. Tem algumas prontas aqui. Eu até posso provar dessa daqui. Daqui a pouco, a gente vira de lá. A quentinha é mais gostosa, mas... É, eu queria a quentinha. Eu queria. Mas deixa eu falar pra você, então. No Face e no Insta, é VegTube. E o canal no YouTube também é VegTube. A Judite já falou que recheio pode ser o que você tiver na sua casa. Não precisa ser um recheio X. Vamos ver. Aqui, inclusive, ela trouxe o que ela tinha, né? Aqui é um... Aqui é um queijo de amêndoas, um chancliche, que eu já fiz aqui no programa. Tem, inclusive, no nosso canal, que é uma delícia. Aqui é um molho de tomate caseiro. E aqui é um patê de azeitonas, que eu fiz assim. Eu peguei um copo de azeitonas sem caroço, dois copos, né? E aí eu bati com um pouquinho de azeite, alho e orégano. Show. É show de bola esse recheio pra você... Esse aqui, você pode... Posso pegar um desse? Pode pegar. Qualquer uma. Ó. Vou provar esse aqui. Então é um pote de azeitona. Eu coloquei duas xícaras de azeitona. Duas xícaras, tá. E aí... E aí você bate no processador com um dentinho de alho, um pouquinho de orégano, azeite e pronto. Nossa, que delícia. Tem que ter sempre na geladeira pra evitar você comer... Nossa, mas tá bem leve. E a azeitona, às vezes, é salgada. Esse aqui tá leve. Ah, mas eu gosto sempre de lavar a azeitona pra tirar o excesso do sal. Ah, então dá essa dica. O que que você faz? Só lava ou deixa no molho? Lava. E aí você prova. Se ela ainda estiver salgada, você deixa uma hora numa água sem sal. E aí faz toda a diferença. Bate a azeitona e tempera. Bate a azeitona e tempera. Gente, que delícia. Com orégano, azeite. Orégano, azeite, dentinho de alho. Deixa eu provar esse aqui com molhinho de tomate. Eu trouxe o molho quente aqui, mas... Tá bom, mas tá na mão, né? A panquequinha fria, né? E você pode misturar os três, né? Gente, que panqueca boa. Você falou que a quentinha é mais gostosa, mas a fria tá deliciosa. Deliciosa. Substitui bem o pão. Posso cortar aqui? Já cortei, né? Pode. Eu posso botar, mas já cortei. Quero provar com esse aqui, que a gente já fez aqui. Montou. Olha e fala. Vamos ver como tá. Será que já vira? É que esse fogão aqui a gente não conhece tão bem, né? Deixa ele aí. Deixa ele aí. Deixa assar bonitinho. Eu já provei aqui. Eu posso falar pra você que é deliciosa daqui a pouco. Tá bom. Nos bastidores. Eu como quentinha. Ah, mas quero comer mais um pouquinho. Posso? Gente, tá bom demais isso aqui. E ó, lembrando que daqui a pouquinho vem o Dr. Baracate, que vai ensinar pra gente sobre a vitamina D. Vou misturar tudo que você falou que fica bom tudo misturado, né? Dá uma combinação muito boa. Vai falar sobre a vitamina D e eu vou perguntar pra ele também sobre os benefícios do grão de bico. Isso. Dá um beijo aqui. Que louco. Feg tube, gente. Essa vai sair quentinha. Vai. Nossa, hoje eu acordei gulosa. Não é assim de vez em quando? De vez em quando a gente tá mais gulosinha, né? É, eu acho que o corpo tá precisando dos nutrientes. E como é bom a gente prestar atenção na gente, né, Judite? É isso. Mas aí, sempre fazendo boas escolhas, tá? Prestar atenção e falar assim, não vou me jogar numa coisa que não me faz bem, mas eu vou cuidar de mim com responsabilidade. Tchau, tchau, tchau.